Olá pessoal, eu sou o Arthur e você está no Animatour. E hoje vamos falar de uma história minha que aconteceu na vida real. Que é de como eu quebrei o braço feio. É, você ouviu certo. Eu quebrei o braço feio muito. Foi basicamente assim. Uou! Oh! Ssss! Ai! Ssss! Aaaaaaai! Aaaaaaai! Opa, não é essa história não. Vamos começar falando da história que começou em 2017. Nessa época eu já tinha 8 anos de idade. E eu brincava numa laje que tinha lá em cima da minha casa. Que é tipo um lugar de lazer. Mas é lá que o meu avô trabalha. E o meu avô trabalhava com essas linhas pra ajeitar o muro da laje. Claro, é pra ninguém cair dali, não é? Enfim, como qualquer criança idiota, eu tava brincando de correr sem parar. Só que o problema... Eu estava correndo de rosto pra trás e fingindo que tinha um monstro atrás de mim. Só que eu estava indo diretamente pras linhas que eu tinha falado antes. Então eu fui pra elas, direitação pra elas. Aí eu fui mais perto delas. Aí uma delas pegou no meu pé. Eu levantei meu joelho. Depois eu tropecei e... Eu quebrei meu braço feio. Aí depois meu pai subiu pra laje. Viu que meu braço estava quebrado. Aí, dois dias depois... Eu e meu pai foi lá pro hospital que tinha lá. Porque tinha lá engessamento. Aí podíamos engessar meu braço. Que o caso foi bem grave. O médico botou o gesso no meu braço. Aí o médico falou o caso de mim. Aí ele disse também que eu não podia ficar em aula pelo menos uma semana. É, pelo menos tudo teve um final feliz. Só esperei chegar em casa e ver minha mãe. Você já está morto. O que? É, pelo menos tudo teve um final feliz. É, pelo menos tudo teve um final feliz.